Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Continuando o vídeo de ontem então, né galera? O servidorzinho aqui no início do servidor, né trofa? Nós ainda estamos procurando base no início do servidor, né galera? Pra poder raidar. Team! Abam! Beleza, explodiu-se. Ó o Pratinho dormindo aí, ó. Vamos acordar, Pratinho. Agora você vai acordar na praia, né bem? Abam! Aqui nossa base é minha. Vai acordar pra praia, Pratinovski. Já era bem. Olha, deixou a bancada inicial ainda, coitado. Acho que acabou de entrar no servidor. Entrou atrasado ainda por cima, né tropa? Ó, loot também não tem, né? Bom galera, eu tenho que baixar logo esse pacote de skin ali, ó. Tá todo mundo invisível pra mim, tropa. Até minha outra conta que eu criei hoje tá invisível pra mim, tropa. Tá complicado isso daí, viu? E tem gente que, quando o cara desequipa a skin, galera, que ele fica com a skin normal, mostra normal o personagem. Só que se o cara equipar aquela skin que compra lá na loja ou ganha, sei lá como é que aconteceu com essas skins aí, se a galera ganhou ou teve que comprar, aí só sei que quando a pessoa equipa aquilo lá, aí simplesmente o personagem fica invisível, tropa. E tem gente que fica mostrando aí, igual o Platinho aqui mesmo, ó. Ó, antes tava mostrando as mãos e a cabeça, né tropa? Agora ali, ó, não tá mostrando mais nada, só o nome, ó. Ah, mano! Pode ver, galera, agora o Platinho agora tá jogando comigo aqui, ó, tá mostrando só o nome dele, galera. Não tá mais mostrando... Ah, tá mostrando de novo. Só foi volar e voltou a mostrar de novo. É, eu baixei, galera, cheguei a baixar os pacotes de skin, só que não mudou nada, galera. O jogo simplesmente continua com alguns personagens do jogo, alguns players, né, aqui no servidor que fica invisível, tropa. Então, eu fui excluir o jogo de novo, baixei o jogo de novo e não baixei de novo os pacotes de skin. O celular roda tranquilamente, né, galera? O problema do jogo, como eu falei pra vocês, não é problema de celular, galera. É o problema do próprio jogo mesmo, que é mal otimizado, né, galera? Então, quanto menos coisas tiver pro jogo renderizar aqui, vai ser melhor pra gente jogar, né, tropa. É questão de gasto de bateria também, esse tipo de coisa. Então, eu não quero forçar muito o celular, né, tropa. Apesar de pra ele não dar uma força, né, porque o celular é realmente muito bom, né, tropa. Mas, eu vou fazer diferente do que eu fiz com o outro celular, né, galera. Usar tudo o que tinha, né, bem. Bom, galera, deu o horário de fazer a sala de cartão. Comecei da liberação no mapa, coloquei algumas câmaras perto das salas de cartões. Então, eu vou começar a fazer a primeira sala, então. Pega, fazer a sala verde, né, pegar o cartãozinho azul. Acabei de vir aqui, galera, já sei que tem um cartão azul. Então, eu falei, Platina, Platina, espera só um minutinho. Deixa eu ir lá na bomba de filtro rapidão. Só pegar o cartão azul que acabou de aparecer e já voltamos a procurar base pra raidar, né. Enquanto isso, ele tá dando liberação por aí procurando base pra raidar, galera. E quem nasce e perde alguma base que dá pra raidar, se for base de ferro, a gente vai farmar pra poder raidar ela. A gente tá procurando uma basinha grande, né, galera, pra poder raidar. Já que só tem base pequena agora no servidor, muita gente desanimada do jogo, né, tropa. É, outra coisa. Oxi! Ué, galera, socorro, acelera, acelera, acelera. Acelera, bem. Caraca, tropa. Será que esse cara pegou o cartão daqui? Não é possível. Tomara que ele não tenha feito ainda. Eu vou morrer de radiação, galera. Ele tá me seguindo. Se ele entrar aqui dentro, vai me matar. Pô, o cartão tá aqui. Não pegou ainda. Vai, tranca o cartão, tranca o cartão rápido. Boa. Mas o cartão não pega mais. Ah, dei bobeira. Podia ter pegado a caixa de arma, pelo menos, né. Vamos lá na base, galera. Rapidinho, vou pegar uma 12. Cadê minha 12? Cadê minha 12? Vou guardar o cartãozinho, já que não vou precisar mais. Já matei o Platino. Quer dizer, já peguei o cartão. Vou pegar uma 12. Pegar a munição também. Eu acho que vai dar tempo, galera. Ele tava triturando as coisas, ó. Mas acelera, bem. Acelera, acelera, acelera muito. Platino, se você não saiu daí ainda, Platinozki, já era, bem. Seu loot é meu. Tomara que ele não tenha guardado loot importante no cofre, né. Essas caixas de arma geralmente tem... Bom, eu vou ir lá, galera. Tá triturando ainda. É, vou ruxar, tropa. Não vou ficar aqui esperando, não. Isso aqui é covardia, né, tropa. Ficar esperando o coitado do Platinozki passar. Vai tomar um susto. Não precisa nem matar ele. Vai morrer o personagem e o próprio Platinozki também de coração, né. Ah, Platinozki! Moço, dosada, errei. Toma, libera dano. Tomou 24. Pula igual uma gazela. Tira, respeito, alfa, bem. Não pula, não, Platinozki. Vai, tomou. Tomou de excesso. Shoot, 28, 29. E morreu só, bosta. Platinozki, respeito, alfa, bem. Platinozki! Muito obrigado pelo luxo também junto a nós. Ah, 12 de 5 tiro. Ah, você tava com duas 12. Uma de 5 tiro, uma de 2 tiro. Como é que você morreu ainda, Platinozki? Meu Deus. Bom, fazer o seguinte, galera. Tem uma máscara nível 2. Eu vou guardar ela no cofre. Opa, roupa full osso. É, galera. Eu tava precisando de roupa full osso. Acho que eu vou embora pra base. Bom, vou aproveitar e já vou falar pro Platino vir pra cá. Já trazer o cartão roxo. É, o cartão azul lá da base que eu acabei de levar. Daí vamos aproveitar e passar em Harbour. Ó, bastante loot já também. Aproveitar e passar em Harbour já, galera. Já faz o cartão azul, já faz o cartão roxo também. Apesar que o roxo, acho que não vai aparecer a caixa estrela ainda, tropa. Pelo tempo, né? Eu sei que é uma hora e meia, se eu não me engano. Deu menos de uma hora ainda. Pode ser que as caixas da... Da sala roxa já deve tá lá, né, tropa? Só que a caixa estrela realmente não vai tá, né? Porque não deu o tempo dela aparecer ainda. Eu não sei exatamente, galera, se é uma hora ou se é uma hora e meia, né? Ou se é duas horas. Eu sei que demora um pouquinho, viu? E falar que depois da atualização, ó, a sala azul tá ali. Tem o cartão azul dentro. É o cartão roxo dentro. Então já vamos fazer também. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, né, galera? Vamos pegar a roupa com o osso, então eu não podia dar liberação, galera. A gente tá precisando de roupa, a gente não só tem roupa de couro lá na base. Então como é a gente conseguir uma roupa com o osso, dá pra gente trocar um PVP legal ali e raidar também. Já é mais seguro, né, tropa? E raidar com roupa de osso, cada um acutelado, não sei se ele já morre. Se ele tá com um SMG na mão, o cartão é uma faca onzada e você morre. É pano, é... Tapete de pano, tapete de couro é o que não falta, né, galera? Mas tá bom, pegamos o cartão azul em roxo. Já valeu. O que é esse treco aqui? Peguei duas coisas diferentes, ó. Bebida de morango. Tá, isso aqui é comida. O que é isso? Interruptor temporizador. Interruptor alternância, né? Eu não vou usar isso aqui, não. Droga fora. Vou pegar as caixinhas de arma dali também. O platinho que tá ali em cima. Ele tá sem massa, por isso que ele não entrou aqui. Nossa, a caixa de arma tá ali, né? Beleza. Ó o platinho subindo aqui. Platinho! Vamos aqui fazer skin, platinho. Caçador ali tá postando com o vídeo aqui, meu amigo platinho, mas eu acho que o caçador tá perdendo aqui, ele tá atrás. Aí, celeira, celeira, celeira. Esse dia eu tava vindo aqui, galera. Quando eu subi na escada aqui, o cara cai de planador em cima da caixa. Aí pega a caixa, usa o planador de novo e vai embora. Foi o platinho desgramado. E eu ainda usei o meu reviver, que eu morri na radiação. Aí eu usei o reviver, porque quando você usa o reviver, galera, você morre. Por causa de radiação, a radiação ela zera. Então eu já entrei aqui dentro já com a esperança, né? Não, eu uso o reviver, vai dar tempo de eu... Ah, merda. Tem que usar o planador de novo. Ah, a outra tá lá. Ah, não. Tomara que venha uma uso, pelo menos, né? Uma uso, uma... Bom, esse mesmo já tem. Não, não tem. Só 12. Opa, famas. Caraca, tropa. Olha isso aqui, galera. Ah, agora eu vou fazer a sala roxa, galera. Não, já apagou o cartão. Pois não vem nada dentro da sala roxa, que já veio alguma coisa na caixa de arma aqui fora. Caraca, galera. Primeiro dia do servidor, tropa. Nós estamos no início do servidor ainda. Já vamos fazer logo a sala roxa. Ó, caixa estrela. Ah, tá ali sim, ó. Nossa senhora, galera. 15 munições. 15, galera. 15 munições. De pistola ainda por cima. Ah, bom. Rastreador, boa. Uma coisa que eu percebi, galera, é que vem bastante rastreador agora na sala roxa, né? Vou também ver se não me bugou aqui, galera. Não tem lógico, ó. 15 munições, galera. E é aquelas 15 munições explosivas ainda, né? De pistola. Eu estava indo lá para o aeroporto, ó. Acabamos encontrando esse platino aqui, ó. É, platino. Já perdeu o seu loot hoje, bem? Vou zoar com ele um pouquinho. Corre, platina, corre. Corre, platina. Acelera, acelera, platina. Corre. Você vai se salvar. Você vai conseguir, platina. Você vai conseguir, mas eu não tenho soco. Ih, morreu com a bosta. Respeito alto, bem. Tamo junto, nós. Boa, eu estava farmando, coitado. Coitado é de mim que não tem loot, né? A mochila já encheu. Eu acho que eu peguei algumas coisas, velho, aqui que eu tenho que jogar fora. Tem algumas coisas que eu não quero jogar porque eu quero triturar, né, tropa? Pegar chip, alguma coisa assim. Beleza. Vamos lá. Caraca, tropa. Ó, três caras ali. Não, é dois. É dois. Outro é zumbi. Bom, na verdade, todo mundo é zumbi ali, né, tropa? Porque o de baixo, o de trás, que está correndo atrás deles é zumbi. Só que os daçantes estão tão mortos, eles estão andando mortos. Ou seja, é tudo zumbi. É porque eles morreram e não sabem ainda, né, tropa? Vou mostrar para eles agora. Ele já morreu, só não sabe disso ainda. Na hora que ele descobrir, ele cai. Quer ver, ó? Platinha! Vai, Platinha! Libera dano, morreu com a bosta. Libera dano, libera dano, libera dano, morreu com a bosta. Muito obrigado pela luta, me junta a nós. Estava de SMG. Por que não atirou de SMG, Platinóvis? SMG com certeza teria matado nós dois. É, acho que deve ter ficado sem munição também, né? Não, ficou não. Sem munição aqui, ó. Fora o tanto que eu não peguei aqui ainda. Meu pai amado. Caraca, galera. É muito loot. Ó, máscara nível 2 que a gente estava precisando. Bom, galera. A gente vai ter que fazer o seguinte. Lá no aeroporto, triturar as coisas. Depois voltar aqui e pegar o resto do loot. Bom, galera. A gente começou a jogar algumas coisas ali que a gente percebeu que não ia funcionar, não ia prestar ou que a gente ia farmar, né? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu.